O simpósio reuniu autoridades políticas, representantes do judiciário e de organizações governamentais e não governamentais. Durante a palestra, Ronaldo Viana apresentou o plano municipal de álcool e drogas. O coordenador do programa Papo Legal falou sobre o projeto do governo do Estado que visa prevenir o uso e abuso de álcool e drogas nos municípios por meio de ações que serão sugeridas pela sociedade. Nós estamos atuando em 54 municípios do Estado e o objetivo é a criação de redes de proteção para nós buscarmos a resolução desse problema de álcool e drogas. E a maneira de nós constituirmos essa rede é fazendo a identificação de serviços, de pessoas, de entidades que existem no município e que são capazes de trazer alguma contribuição, provocar a conversa e o diálogo entre essas pessoas e acreditamos que quem faz a gestão, quem dá conta de resolver isto, é o Conselho Municipal de Política Sobre Drogas. Neste ano, em especial, como uma maneira de fortalecimento dos Conselhos Municipais de Política Sobre Drogas, nós estamos aqui em Caratinga, neste momento, ajudando na formulação do Programa Municipal de Política Sobre Drogas. Após a palestra, os participantes apresentaram suas propostas ao PROMAD, Programa Municipal Antidrogas, que posteriormente serão apresentadas ao Poder Legislativo. Para a Secretária de Saúde de Caratinga, Sueli de Oliveira Morim, esta ação preventiva é cada vez mais necessária e trará bons resultados para a cidade. Infelizmente, as drogas é algo que assola não só o nosso município, mas como o nosso país e o mundo. Então, se nós pudermos evitar um pouco o problema e diminuir realmente esse excesso de consumo, nós já nos damos por satisfeitos. Para o juiz da 2ª Vara Criminal da Infância e Juventude, Walter Zwicker, o aumento da criminalidade é um problema latente e está diretamente ligado à exposição dos jovens ao consumo, muitas vezes precoce, de álcool e drogas. Droga hoje é um problema de todos, não é só do envolvido direto. Toda comunidade deve se engajar para buscar solucionar a questão da droga, que é um problema de saúde pública, gera outro tipo de criminalidade, mas principalmente é um problema de saúde pública e deve ser atacado como tal. O engajamento das pessoas hoje nesse simpósio aqui demonstra a preocupação que o problema traz para a comunidade e a boa intenção de todos em contribuir para que diminua, pelo menos, em níveis toleráveis para que a situação seja controlada no nosso município.